Música 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 A três. A três. A três. 3 a 4 Batalha, Tracy Lutem, não se preocupe, queridos A cabalaria chegou E aquela... Você já viu? Vencedor Conta a 5 4 a 4 5 a 5 5 a 5 5 a 5 5 a 5 5 a 5 6 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 9